O governo turco afirmou que a declaração do Papa Francisco sobre o massacre armênio é inaceitável. Neste domingo, o líder da Igreja Católica usou a palavra genocídio para se referir à morte de centenas de milhares de armênios pelo Império Turco Otomano há 100 anos. A Turquia afirma que os mortos foram vítimas da fome e da guerra civil depois da Primeira Guerra. Em retaliação, chamou o embaixador do Vaticano no país para consultas. O Vaticano, que reconhece o genocídio de armênios desde o ano 2000, não respondeu à reação da Turquia, mas falou da importância de ser franco. Muitos países reconhecem o genocídio, como França, Líbano e Argentina. Já Brasil, Estados Unidos e Israel adotam uma posição contrária. Eu converso agora com Demetrio Manoli. Oi, Demetrio, boa noite. O Papa Francisco podia imaginar essa reação do governo turco? Ele sabia perfeitamente quando fez uma menção na própria missa, uma menção em alto estilo, do centenário do genocídio armênio, que isso provocaria uma reação irada da Turquia. Entretanto, ele fez essa menção porque isso faz parte de um cálculo maior do Vaticano. Esse cálculo tem dois elementos. O primeiro elemento, a Igreja Católica está muito impaciente com as ameaças e os ataques sofridos por minorias cristãs no Oriente Médio e no Norte da África por parte de grupos jihadistas. O Vaticano acha que as autoridades políticas e religiosas dos países muçulmanos têm reagido de uma maneira muito fraca a esses ataques a minorias cristãs por jihadistas nessas regiões do mundo. O outro elemento é menos óbvio. O Papa Francisco, ao falar de um tema tão caro aos cristãos ortodoxos, aos cristãos do leste europeu, está avançando um programa político. Esse programa político está resumido de uma declaração do próprio Papa em novembro do ano passado. Vamos ver essa declaração do Papa. O Papa, em novembro passado, disse... Para alcançar o desejado objetivo de completa unidade, a Igreja Católica não pretende impor nenhuma condição exceto a profissão de fé compartilhada. Ele falou isso para o patriarca Bartolomeu, em Istambul, na antiga Constantinopla, em novembro do ano passado. O grande objetivo do Papa, um objetivo de longo prazo, é reunificar a cristandade do mundo, reunificar a Igreja Católica com os cristãos ortodoxos. E essa referência ao genocídio armênio tem a ver com esse objetivo. Agora, espera lá, Demetrio. Isso é uma mensagem abrangente? É uma vontade? Ou existe uma base política real para reunificação entre católicos e ortodoxos? Veja, o objetivo da reunificação da Igreja é um objetivo que vem lá do Papa Paulo VI. Mas as condições hoje são muito mais propícias a se avançar nesse grande projeto histórico, que é um projeto de desfazer a cisão que aconteceu lá no século XV, com a tomada turca de Constantinopla, atual Istambul. Vamos dar uma olhadinha num mapa para a gente entender melhor essa questão. Lá na Europa, os cristãos ortodoxos, eles se organizam numa série de patriarcados independentes nacionais. O problema é que Putin, lá na Rússia, refez a antiga aliança entre o patriarcado ortodoxo russo e o governo russo, e o Kremlin. Isso significa que os diversos patriarcados ortodoxos da Europa Oriental têm fricções cada vez maiores com o patriarcado russo, que se tornou quase que um agente do governo russo. O que o Papa pretende é aproximar a Igreja dos patriarcados ortodoxos orientais. Porque, veja, a Igreja Católica é a contrapartida religiosa de um grande bloco político e econômico, que é a União Europeia. Se a gente olhar aqui no mapa, a União Europeia corresponde, basicamente, aos católicos e protestantes da Europa Ocidental. A influência do Vaticano é a contrapartida religiosa da influência da própria União Europeia sobre os países do leste europeu. É com essa base que o Papa Francisco pretende avançar no rumo dessa reunificação histórica. Obrigado, Demetrio.